Sou Neto, conhecido como Neto Alvo, sou diretor do Sindicato dos Químicos, sou de uma cidade no sul do Piauí, inclusive voto nessa cidade. Vou estar na cidade fazendo campanha para Dilma, porque Dilma tem um projeto, na realidade são dois projetos que estão propostos aí no Brasil. Um projeto da elite e um projeto da classe trabalhadora. Então voto em Dilma, porque é melhor para a classe trabalhadora e tem um projeto que agrega mais toda a sociedade.